Essa vai pra aqueles que não estragaram a leção do outro Como desde a carta do show, me dizem não se inscreve Você não vira estraguem, você também não vira estraguem Hein? Toma lá Toma lá Toma lá Toma lá Vem a montar Vem aí Vem aí Ai meu mundo Vem aí ? Ale, chow, na unha, gura, no bada, gura Não vai lá, gura, gura, gura Não vai lá, gura, gura, gura Assim, 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 assim Assim, 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 assim Luz, deixe, deixe-me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.